Olha aí galera, é um privilégio muito grande A gente tá aqui E hoje a gente vai se acampar Nós vamos Vamos se acampar aqui na Nós vamos se acampar Pessoal, hoje é aqui nessa serra, bem aqui Vou subir aqui As mais barracas E aqui nós vamos passar a noite Olha que pôr do sol maravilhoso aí Lindo demais Subiu o drone ali Como vocês viram nas imagens aí Nós estamos aqui Onde nós mostramos agora ali A ponta dessa serra aqui A gente Eu passei o drone por cima aqui Mostrei toda essa beleza But in the end It doesn't even matter I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all But in the end It doesn't even matter But in the end To lose it all I had to fall But in the end I had to fall To lose it all Amém. 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 Pessoal, esse meu drone tem pouca estabilidade, por isso que ele fica as imagens balançando, não tem uma boa qualidade de imagem, 4k, é um drone simples ainda. Se Deus quiser, eu vou comprar uma stop Que tenha uma estabilidade boa Que possa fazer umas boas imagens Sem tremer Aí o vento consegue balançar ele Não tem estabilidade Estabilidade no vento, né? O vento consegue fazer ele ficar assim Uma imagem tremosa, balançando Tem um stop aí no mercado Que o pessoal compra Ele fica com uma estabilidade boa Como você coloca ele ali, ele fica Sem tremer a imagem Por isso que estava tremendo um pouquinho assim Olha aí pessoal Esse lugar aqui é muito encantador Olha o pôr do sol pessoal aí Esse lugar aqui pessoal, no Piquiá Município de Monte Alegre O que vocês estão vendo ali Aquela serra ali é o Parque Estadual de Monte Alegre Ali fica a Serra do Pilão A famosa Serra do Pilão ali Esse lugar aqui é muito lindo pessoal Olha o pôr do sol Top demais A gente estava aqui agora Controlando aqui em cima Eu mostrei essa parte aqui pessoal A gente vai se acampar aqui Aqui é rio Olha o que o rio faz aqui Faz isso aqui Olha o pôr do sol Olha que maravilha pessoal O pôr do sol aí Olha Que top Que show É um espetáculo da natureza aí Top demais Olha aí Que legal E aqui na beira desse lago Embaixo desse estocumanzeiro aqui Que nós vamos se acampar Vamos organizar aqui a barraca E vamos se acampar aqui Esse ventão bacana O pôr do sol amanhã cedo pessoal Vai nascer bem aqui assim O pôr do sol O sol aqui ó O nascer do sol na verdade Nessa imediação aqui O sol vai nascer O sol está se pondo O sol está se pondo aqui pessoal O sol já está indo embora E de manhã o sol vai nascer bem aqui E daqui das nossas barracas Aqui nós vamos estar Vendo esse nascer do sol aí Top demais É isso aí O sol Bom dia, bom dia Olha a vista bonita aí Pasta dó de Monte Alegre Show de bola Aqui ó Uma resenha com os primos aqui nesse lugar maravilhoso da minha avó Lá atrás fica o lago, lá atrás Aqui nós temos o meu primo aqui, Adriano Nosso amigo aí Tem ali um primo Loura É flamenguista, mas tá tudo bem Tá valendo, tá valendo Aqui é o Palmeirense Palmeirense a rochada agora aqui Aí ó, vamos aqui Resenha, resenha aqui Muito bonito